Olá, bora conhecer o garimpo de topaz imperial? Oi gente, olha os cachorrinhos, a Spike, Pantera. Você vai conseguir atravessar aqui, guria? Tem que pegar ela, pega ela, ela não vai vir não, Spike vai lá por baixo. Vem Pantera, vem. Está aqui no garimpo do nosso amigo Alessandro, que é Leandro Ferreira, né? Não, não é Leandro? Antônio Pereira. Estou confundindo o nome de uma cidade com a outra aqui. Lá é mineração da Vale, lá em cima lá. Estamos aqui do outro lado de cá. Esse lugar é bonito, bonito. Vamos ali achar um topaz imperial para nós mostrar para vocês. Um palito de isqueiro. Ainda vai achar um topaz ali para o menino ali, uns 200 gramas. Aquele que o Coisa quebrou lá para nós mostrar. Não? Podia ter mostrado. Ele vai trazer a mão. Ah, ele anda com ele para todo lado. Já tem quase 60 anos que vocês garimpam aqui? Tem. Aqui já saiu muita pedra para o mundo, hein gente? Eles estão vindo. Só pedra linda. Olha. Olha, gente, que mandareu. É com trabalho tudo manual, né? É. Aqui não tem trabalho com máquinas ou equipamento. Só é feito o garimpo manual. Tudo isso aqui, ó. Se a pessoa tiver sorte, acha uma pedra aqui. Se tiver sorte para achar pedra. Ele disse que outra vez ele estava mexendo no canteiro de uma horta. Achou um topaz. Coisa mais linda. Isso aqui é para trazer sorte, para trazer as pedras. Tá? Ai, que legal. Ai, coração. São hematitas. Olha assim, vira assim um coração. Goitita hematita. Que lindo. Assim parece um coração. Ah, fala do... Você já falou? Do que? Fala do anel pessoal. Ah, o anel Dona Cic, o pessoal tanto pergunta se é diamante ou ouro. Não é diamante não, mas parece que é ouro. Parece. Diamante não deu não, mas... Tem certeza não, mas eu falo para vocês que pode ser. Ai, meu Deus. Olha isso aqui. Olha o que nós já achamos aqui. Alguém já garimpou e deixou aqui para nós ver, ó. Olha que bonito. Goitita hematita. Pedra bonita. Pesada. Então também acha assim... Palitinho, né? Acho. Legal. Olha que nós vai achar um para nós mostrar para esse povo. Aqui morou. Por aqui? Vai descendo até chegar no buraco. Aquele do coração. Parece que está me guiando aqui. Primeira vez que nós vem aqui e ele que sabe o... Parece que vai chover, ó. Se chover vai parecer pedra, hein? Vai alagar. Vai alagar tudo, né? Olha ali, estirou. Olha, tem uma ferramenta, né? Lá em cima está os negócinhos deles lá. As ferramentas lá. Legal. Olha esse pai que já está lá embaixo, já, ó. Lanchada deles aqui de tirar as pedras. Vamos lá? Tem que descer meio de lado aqui para não ir escorregando. O pessoal deixou aqui, ó. Assim, ó. Acho que vai escorregar, hein? Está mais frouxa a terra. Pantera, você vai atolar aí, Pantera. Olha toda essa terra aqui. Ah, acha pedra nelas, ó. Eles vão mexendo ela, vão mexendo. Vamos. Vamos. Pode, pode. Mas você tinha uns meninos tirando lá em cima, lá. Só que eu não conheço eles, mas não veio. Olha aí, ó. Olha que legal. Tem nem um beijo aí, não. Eles vão tirando com a picareta. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Você vem tirar uma picareta devagarzinho para não acertar e não bater e quebrar a pedra. É, está meio estragado. Olha aqui. Aqui te encerra, né? Legal. Pode vir. Legal, hein? O pessoal está vindo. Mais gente aí para achar as pedras. Aqui é sorte, gente. Quem tiver sorte vem no lugar e empiar. Deixa aqui um pedacinho. Um pedacinho de topaz imperial. Estava aqui. Acho que é. Estava caído aqui. Peneira essas terras tudinho aqui para ver, não? Estava só olhando esse negócio que você está vendo mesmo. Estava capaz de passar uns pedacinhos batidos nesses torrãozinhos. Não passa, não? Leve e desce tudo lá para o rio, né? É. Parece que vai chover, hein? Chover vai... Eita, que parou ano. Vamos olhando aqui. Quem sabe apareça algum aqui para a gente mostrar para vocês. Se não aparecer, depois a gente tenta colocar foto lá no final, lá do... É. A gente vai dar uma procurada aqui também, né? A gente mostra as fotos das pedras que ele me mostrou ali, que tirou aqui. O rio está grande, né? É. Oi. Vamos? Você viu? Para cá é desmoronado, né? Acho que eu achei um pedacinho ali, quebrado. Achou um branquinho? Vem. Vem. Tá começando a garovar. Espera. Vai chover. É. Estava lá. Acho que era um pedacinho de um aqui. É, não. Faltar um lacinho. Você já vê? Eu já há muitos anos. Há muitos anos. Olha lá, dentro do barro. É, puro barro. Meu pai de céu. Sai daí. Passa daí, rapaz. Puro barro. Ô. Aí, a pantera... Agora, agora... Agora ficou bonito para nós levar você embora, hein? Já deitou dentro da lama. Olha a cor. Puro barro. Meu Deus. Ganhou de tudo. Não dou conta não, Spike. Vou largar você aí. Vou guardar a mão. Olha ela. Não sei se é topar esse cristal. Tá bem amarelinha. Olha a sua cor. Esse aqui não é rio. Que jeito. Ele tá dentro? Ela foi todo o barro de filhos sem costumir, né? É. Aí vai duas. É. É. Acho que o cara tá atrás de volta. Eu fico lá embaixo, né? Com eles lá. É, ué. Então vamos descer. Subindo e descendo. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. Tá. Tá, eu acho que eu vou dar um treino ali. Daí vocês me filmam ali. Vai. Vem. Vem. Vem, mãe. Tô esperando. Você precisa escorar aqui em mim. Vai que eu dou sorte de tirar um. Então vamos gravar ele ali, ó. Aí, ó. Como é que é feito o serviço. O dia que vai sair um aí de meio quilo. Meio quilo. 500 gramas. Tá aí. Quebrou o cabo. É, eu já não tava querendo trabalhar. Você quebrou o cabo da ferramenta. Agora deu certinho, então. Aí, ó. Ô, Alessandro. Eu já não tava querendo trabalhar. O cara quebrou o cabo da ferramenta. Agora tá... Deu certo, hein. Agora que não vai mesmo. Ó, essa gila aqui tudinho sai, ó. Onde o povo cavuca aí. Cada lugarzinho desse aqui é uma aventura. Qualquer lugar, né? É. Cada lugar desse aí é uma aventura. Uma terra escura. Tem? Né? Essa terra aqui, ó. Pode ter, né? Que legal. Corre risco de se achar uma pedra. É essa? É e cura. Essa cor aí, Celso. Já é a linha que você segue. É. Não empurra, não. Olha aqui que lindo, amor. Já mostra, ó. Cianita. Quartos. Quartos e cianita. Ó, que pedação de quartos bonito. Hum. Aqui azul, ó. Tudo aqui. Coisa linda. Tá vendo? Essa terra é uma terra boa. Olha lá. Grava o lixo. Você vai acabar? Parece um coração, não é? Que lindo. Aham. Aqui é uma terra boa. Muito bonitinho pra lavar tudo isso. Hum. Pensou se tá um aí agora? Pelo menos uns 200 gramas pra você? Não. Esse vizinho aí é meu. É você que tava trabalhando aqui? É. Achei uma pedrinha, hein? Assim vendia por 1.500 reais. Ó, que bacana. Esse é um bom sinal, tá vendo? Amarelado com mineiro de ferro. Hum. É sorte mesmo, é garimpo, né? Por isso que fala. O garimpo é sorte. Aí, gente. Assim que tira o topaz imperial. As vezes também trabalho o dia inteiro pra não sair nada, né? Ou não? Semana inteira. É, a vida, né? Engraçado. O topaz imperial, ele não dá, tipo, o X igual a... Turmalina, outras pedra. Turmalina, água marinha, né? Não. Aquele caulinho, sabe? Que eles... Não tem uma linha. O topaz imperial é o silicato de alumínio. Geralmente dá um pozinho do silicato de alumínio por perto. Matita. O cristal não em excesso. O lugar que tem cristal demais... Muito corte. Não tem o topaz. Se for acabar, você vai achar a soeira. Aí, quando parar de sair o topaz, o cristal, eu acho o topaz. Tem um amigo meu que achou uma pedra aqui de 270 gramas. Nossa. Nessa terra. Vendeu por 6.800 reais. Mas ela era linda. Só que ela era toda entupida. Não tinha nada não, Miguel. Já pensou? A gente já tá acostumado também. É a sorte do... Foi na lama. Ó. Se der a coisa pra ele... O barulhinho parece que bateu na pedra. Já ganhou, já conquistou. Ele... Ele... Ele é... Famoso. Famoso. Agora, a outra já veio mais ali. Agora, a outra já veio mais ali. Vamos... Como que é que fala? Vai continuar. Depois, nós acharmos um aqui, nós mostramos pra vocês. Pensamento positivo aqui. Tá. Eu vou pegar um pouco na ferramenta aqui, pra ver se tem sorte. Virou garimpeiro do barro? Lindo, hein, Spike? Lindo. Spike. Lá é mais... Acho que lá é mais vermelho, o barulho. Como é que é? Se eu consigo pegar... É bem difícil. É bem difícil. Vamos deixar um topado espelho ali. Tá. Aqui tem os cristalzinhos. Será que é show? Eles acham? São... O cristal... Puxa... Vai em cima deles. Tá lá atrás aqui, né? Aqui não tá? Minha visão de raio-x não tá menor, não. Todos os dois eu vou ver já. Visão de raio-x? Tá funcionando aqui, não. Esse momento eu vou te vigiar. É. Agora, o... É. É. Se não começa a dar perigo de novo. Já começa, né? A chance é a achar um, ou... Spinnika ele nem pegava. Porque? Spinnika bateu nem, tá? Spinnika. Spinnika. É porque você tá chorando. Ah, é o... Os fogos, né? Não, não pula. Não, não. Só barrinha. Só barreirinha. Puro barro. Não tô com medo do fogos, acho. Vai, depois nós cava mais. Nós. Ó. O que a pantera fez? Tem que ir pro rio, né? Pantera. Pantera. Tem que tomar banho. Miguel, você conhece o pastor Gilberto? Já conheço pessoalmente ele? Pessoalmente ainda não. Ainda não, né? Tive lá uma vez, mas ele não tava por lá não. Tava não. São Gilberto da sala. Tava não, né? Tava não sabe o pãozinho. Tava não. Tava na noite. Tava não é o do Gmail, né? Eu usei essa coisa pra deflectoriça, tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.